Música 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 Só que não foi aquele não, foi minha mão Ele tá embaixo do mato ali ó, embaixo do mato Caraca Música 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 Briga bonita Leandro Música Caraca Chegou dar uma bicadinha Mas não escorregou da boca dele Música Música Aê rabalinho Vem preso Música Solta ai Na Magni Música Magni esse aqui, tá vendo? Esse aqui tava no canivetão Música 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 Rafa Nossa Balen quase puxou na próxima ai bichem briga bichem oi caramba calma ai bichem bora arrombar oi 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 oi, foi até ordem bonitinho ainda ele te tava sacando então oh! não fez tanta força não bichinho não não é que tinha Heavy calma oi oi um rasinho nem parecia tão grande não e aí pessoal coisa lindo é meus amigos pescaria hoje um dia dobrado deu pra brincar de outros dias né que não tava nem mexendo na isca hoje deu pra mexer um pouquinho tamo rito pessoal até a próxima um abraço tchau 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 tchau